Acha que a classe política atual tem efetiva responsabilidade de honrar os pais da independência, preservando a paz, a unidade nacional e garantir o desenvolvimento nacional? Acho que em primeiro lugar, na minha opinião, nós, sobretudo vocês os jovens, tem que abandonar um bocadinho essa tendência para o celebracionismo do passado. Os problemas atuais são muito graves. O próprio Agofinho Neto dizia, não esperemos os heróis, sejamos nós os heróis. Ele dizia isso em relação àquilo que era a luta deles. Eu, às vezes, sinto que os jovens atuais, especialmente a elite, aquela que pode transformar as coisas, pelo balanço que vem do passado, preocupa-se muito com o passado, com o celebracionismo, e esquece que hoje temos problemas muito graves. É preciso levantar os problemas que nós temos hoje, para serem, efetivamente, vocês, aí estou a citar Agofinho Neto, serem vocês os heróis para ultrapassarmos, ou vencermos a batalha de hoje. A batalha de hoje é muito complicada. Acho que ouviremos o reverendo Dona Zinga falar sobre isso. A batalha de hoje é, na sequência de todo o percurso que temos vivido, que os dois jovens referiram, é estabelecer uma verdadeira reconciliação nacional. Isto é um problema fundamental. É uma utopia acreditar em unidade nacional? Não existe? Não, unidade formal existe. Nós somos um Estado, dissemos um pouco impropriamente, somos um povo, e uma só nação, esse é o slogan do MPLA, mas que não corresponde ao plano material. Nós somos vários povos, e somos várias nações, entre aspas, que estão aqui dentro, que ainda não se costuraram para formar uma massa compacta. Isso vai levar muitos anos. E o nosso Estado atual não está estruturado de modo a corresponder a esta realidade interna com várias identidades. Temos medo de falar de identidades. Há este receio, porque inicialmente falar-se, o jovem que falou do problema das línguas, não falamos a nossa língua, mas são nossas línguas. Nossas culturas. E nós temos que aceitar isso que é para nos estruturarmos de acordo com esta realidade. Nós temos um Estado altamente centralizado, onde, por exemplo, não se está a aceitar, e isso é grave, a estruturação das autarquias, mas eu pessoalmente, e tenho subscrito em alguns livros, acho que isso é um país que se devia regionalizar, regionalizar, as pessoas não deveriam ter medo de regionalização, de acordo com as várias identidades que nós temos. Temos uma Constituição, e quando falo na Constituição, não é só na Constituição escrita em si, mas nas atitudes, nas práticas, em que concentramos os poderes numa só pessoa. isso afunila o funcionamento do país, e aí volto àquela chamada de atenção que o Magoelho me fez antes de vir para aqui. Não, não, foi aqui na mesa quando esfoliou esse livro. como desenvolver aqui qualquer tipo de política, especialmente cultural, etc., etc., quando as horas vêm apenas de um sítio. Muito bem. Eu quero mesmo voltar a devolver a palavra para o Magoelho, Marcolino Moco, e não é todos daqui que temos um prato como este, temos que dar graças a Deus. Estarão na base dos conjuntos de desafios em que estamos acometidos, estão na base essa diversidade cultural? Nós não estamos a conseguir direcionar o país, porque cada um está a puxar a brasa para a sua sardinha. O que é que está a se passar? Não, há uma parte que está com a brasa e a sardinha toda. Esse é o problema. Há uma parte que desde a independência nacional até hoje quer toda a brasa para a sua sardinha. Muito bem. Assim sendo, cria mais problemas, porque você não pode resolver problemas de tanto, muitas identidades, não é? Manopolizando a sardinha. Este é que é o problema. A monopolização cria mais problemas. Muito bem. Obrigado.